Olá pessoas, tudo bem? Bem, neste vídeo estarei falando mais uma vez do Politoria, porém, desta vez estarei falando de um evento que ocorreu nele, The Great Divide, ou também em português, A Grande Divisão. Foi um evento no qual ocorreu de 9 de junho até 14 de julho. E bem, com tudo isso, vamos começar a nossa aventura nesse evento novo do Politoria. Você tá de boa navegando pelo Google, então decide checar o Politoria. Afinal, você quer saber se tem algo de novo naquele site ou não. Porém, algo estranho acontece. Você se depara com algo diferente do normal. Bem-vindo de volta ao Politoria, A Grande Divisão. Isto é, se o Politoria vai viver para ver outro dia. Sinto muito. A divisão começou, exatamente como planejado, como parece. É tarde demais para nós. É tarde demais para qualquer um de nós. Nunca quisemos que isso acontecesse, mas a Alta Ordem sempre tem seu jeito. A Alta Ordem sempre tem seu jeito. Não há nada que possamos fazer sobre agora. O único jeito de sair é lutar. Numa hora de desolação e desespero, cabe a você nos salvar. Aceite a chamada, A Grande Divisão. Lute por seu lado, A Grande Divisão. Para o que você realmente acredita. Mas primeiramente, a Alta Ordem demanda saber o seu lado. Em que lado você está, A Grande Divisão? A Alta Ordem está esperando saber. Então, após esse estranho diálogo, nós somos apresentados a uma tela para escolher um dos dois times. O primeiro é os cobras, no qual são representados pela cor verde. E seu lema é Unidos nós rastejamos. E o segundo é os phantoms, no qual são representados pela cor azul e seu lema é Escuro e Impenetrável. Aqui, o jogador terá a opção de escolher um dos lados. Porém, caso ele escolher de forma errada, não terá volta. Afinal, você não pode trocar de lado depois que volta. E então, você escolhe um dos lados. Nesse caso, você decide ir no lado dos cobras. Então, foi decidido. Bem-vindo aos cobras, A Grande Divisão. Que sua jornada seja preenchida com prosperidade e triunfo. Então, após esse diálogo, essa tela aparecerá. No qual estará aparecendo o líder do time que escolheu falando seu rookie, junto com a primeira letra do seu personagem. E quando sua primeira tarefa será. Após isso, você então terá que esperar a quantidade de tempo que estava escrito para fazer sua primeira tarefa. Ou também, se você estivesse no servidor do Politoria no Discord. Entrar no chat do time e ficar conversando com seus companheiros e votar em quem deveria ser o líder do time. E talvez até ficar espiando o time adversário. Bem, 10 de junho, houve o começo das eleições para votar quem devia ser o líder de cada time. Então, os três mais votados dos cobras foram o Green, o Dude e o Drake. Então, eles foram para as finais. Então, o mais votado seria a líder dos cobras. E foi o Dude. No caso dos Phantoms, os três mais votados foram o Phantoms, o Hungry e o Ultramob. Então, o mais votado na eleição final foi o Ultramob. Então, com isso, em 12 de junho, ambos líderes postaram seus discursos. E, sinceramente, o dos cobras foi melhor já que veio até com um documento de guia de treinamento para os cobras. Mas bem, é isso. Vamos, então, esperar pelo início do evento. E então, finalmente o evento começou hoje 14 de junho às 6 da manhã. Então, obviamente, só joguei o evento de tarde, né? Ah, eu até quase esqueci de falar de algumas coisas. Quais são os prêmios? Bem, há no total 6 prêmios coletáveis nesse evento. A boina de edição cobra ou phantom, que você consegue pegar caso conseguir 75 pontos. Tais pontos podem ser pegos caso você matar jogadores do time inimigo ou fazer o objetivo principal do jogo do evento que estiver jogando. Enfim. O segundo prêmio é a pintura de guerra dos cobras ou phantom, que você consegue pegar caso conseguir 1250 pontos. O cone dos cobra ou phantom da espionagem, que você consegue pegar caso conseguir 5 mil pontos. A divisão fraturada, que é basicamente um tema para costume usar o site, que você consegue pegar caso conseguir 15 mil pontos. A chaleira tática dos cobras ou phantom, que você consegue pegar caso conseguir 25 mil pontos. E por fim, a mochila jump pack dos cobra ou phantom, no qual você consegue completando o objetivo de um mapa secreto. E não me perguntem que mapa seria esse, pois eu não faço a menor ideia do que é. Tu pode tentar pesquisar na wiki do Politor e é isso. Bom, a segunda parte do evento então lançou hoje 29 de junho de novo, em um horário cedo. Às 6 da manhã. Então novamente só joguei de tarde. Bem, ocorreu algumas coisas interessantes sobre o evento. Tipo em 1 de julho agora poder ganhar 2 pontos por minuto por estar no jogo da primeira parte do evento. E alguns dias depois, em 5 de julho, foi anunciado que ganharia 5 pontos por minuto por estar no jogo da segunda parte do evento. Então é, agora tá bem mais fácil de acumular ponto. Afinal né, o evento já tá quase acabando mesmo. Então só falta esperar. E talvez vejamos alguma terceira parte do evento. Ou talvez não, vai encerrar por aqui mesmo. Mas enfim, caso algo interessante acontecer, vou estar registrando aqui. Bom, então o evento oficialmente acabou hoje dia 14 de julho e tudo voltou ao normal. Porém, no servidor do Discord foi possível ver que o Politoria carregou vários emblemas no qual serão dados as pessoas que conseguiram fazer certos feitos. Então, vou estar mostrando aqui para vocês todos eles aqui. A medalha de Serviços Distintos dos Cobras, no qual você ganha caso você for do time dos Cobras. Um time que no final conseguiu ficar com mais pontos. A medalha de Excelência em Batalha, no qual você ganha caso ter feito mais de 500 eliminações. A medalha de Excelência Póstuma, no qual você ganha caso ter morrido mais de 250 vezes. A medalha da Engenharia Exemplar, no qual você ganha caso você ter colocado mil blocos ou mais no segundo jogo do evento. Inclusive, não sei porquê, mas essa medalha parece meio comunista. A medalha da Pontaria Mestre, no qual você ganha caso você ter dado 5 ou mais headshots no segundo jogo do evento. A medalha da Obliteração de Obelisco, no qual você ganha caso você ter destruído 3 ou mais obeliscos no segundo jogo do evento. A medalha do Autofaturamento, no qual você ganha caso ter feito pelo menos 3 mil de dinheiro no primeiro mapa do evento. E por último, a medalha da Captura de Bandeira, no qual você ganha caso ter capturado 10 ou mais bandeiras do time inimigo no primeiro jogo do evento. Então, é isso né? Um evento no geral legalzinho, obviamente não foi nem de longe um evento ótimo, mas nem de longe um evento ruim. Foi um evento com uma certa quantidade de falhas, porém que ainda assim tem seu charme e vários lados bons no geral. Então, vou estar passando aí uma coisa que vocês vão ver no final de vídeos, onde eu opino sobre jogos ou eventos. A tabela do julgamento. Então, passa aí! Bem, então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho caso quiser para não perder nenhum vídeo ou novidade nova. Então é isso. Falou galera! E aí E aí E aí Obrigado.